As obras do VLT estão paradas há oito anos e a tendência é que até o final do governo Mauro Mendes tudo continue do jeito que está, ou seja, sem acontecer nada. Nas diversas instâncias judiciais, cada uma decide de uma forma. Numa decisão recente, um parecer emitido pelo Ministério Público Federal informou que a polêmica do veículo leve sobre trilhos que torrou mais de um bilhão de reais não é da sua competência. No sentido contrário, o Tribunal de Contas da União determinou que sejam suspensos todos os procedimentos para a implantação do BRT, o ônibus de trânsito rápido, que foi a escolha do governo estadual. Para embolar ainda mais o meio de campo, o Tribunal de Contas de Mato Grosso nega um recurso da Prefeitura de Cuiabá que pretendia suspender o BRT. Foi uma decisão unânime de todos os conselheiros que seguiram o voto do relator Walter Albano. O interessante aqui é destacar que lá atrás tinham conselheiros que eram defensores ardorosos do VLT, mas mudaram de ideia. Um outro ponto levantado é de que, para ter viabilidade econômica, o modal do VLT teria que transportar mensalmente 16 milhões de passageiros. E que em Cuiabá e Varja Grande, o número de usuários é bem menor que isso. Também foram citadas as fraudes cometidas para a construção do VLT, que, pela definição de Mauro Mendes, não passa de um filhote da corrupção. Na verdade, tudo o que acontece hoje não passa de picuinhas politiqueiras. Nessa batalha sem propósito que é liderada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que tenta impedir a implantação do BRT, porque este foi o modal escolhido pelo governador. O fato é que toda essa polêmica é apenas o triste resultado da picaretagem com o dinheiro público.